Acredito em anjo, pois eu sou o seu Sou pequeno, triste, que sente falta de alguém Que não quero mais ninguém Por esse seu aqui, me cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir quando estiver cansada Tentar pra você comer Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em sacouro e roubar Do seu mais lindo anel Vou secar, qualquer lágrima que ousar cair Desviar todo o mal do seu pensamento Está mentido a todo momento Sem que você me beija Vou fazer tudo, tudo, tudo o que desejo Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência se tirou Eu descubro que além de anjos Eu posso seguir seu amor Anjo te lo, seu amor todo o meu La, 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 ya, la, ya, la, ya, la, ya La, 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 ya, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya Te autonomous com renewed Obrigado.